Mesmo atrás das grades, Sandro de Luí Gomes de Souza, de 30 anos, o Xuxa, sorri como se nada tivesse acontecido. Ele foi preso na manhã desta terça-feira, após furtar a moto de uma funcionária de uma loja de eletrodomésticos no Centro Comercial de Bragança. O fato aconteceu após a mulher entregar a chave do veículo para a Xuxa estacionar. Por conhecê-lo, não desconfiava que ele lhe daria um golpe. Com a chave em mãos, Xuxa saiu com a moto, sem a vítima perceber. E quando isso aconteceu, só deu tempo de a vítima acionar a polícia. Foi diferente porque quando a gente recebeu a denúncia de furto de motocicleta, e foi repassado pela VTR da base imóvel lá da feira, o sargento Salles, e o elemento furtou a moto lá em frente ao Novo Mundo e seguiu a direção ali do anel viário. E a gente estava às proximidades e foi avistado o elemento com as características e a placa do veículo tinha sido repassada. E foi feito o acompanhamento e a abordagem do mesmo, já na rua que vara ali para o lado do Senai. E foi feito a detenção do mesmo e conduzido para a Depol. O objetivo de Xuxa era dar uma voltinha pela cidade e devolver logo em seguida a moto da proprietária. Foi o que ele disse. Como estava muito chovendo, aí a moto dela estava dentro da água, ela pediu que eu fosse tirar a água e eu fui tirar a moto dela. Ela me deu a chave. Aí como eu gosto muito dessas motos chamadas bis, aí eu pensei em dar uma volta. Só que ela ficou preocupada porque a moto é nova, ela pensou que eu ia vender. Só que na hora que eu vinha já retornando para mim devolver para ela, foi na hora que me abordaram ali para casa do Senai. Para onde você ia com essa moto? Eu fui até passando do tubo e depois eu voltei. Xuxa não está arrependido e segundo ele, não cometeu crime algum. Mas como mais tudo certo, eu sou de maior, tenho 30 anos. A moto dela está aí, ela está aí, está viva. A moto dela está na mão dela, eu estou vivo. Aí eu vou ficar expulsando a justiça e na hora que der certo eu sair, eu saio. Você está arrependido do que fez? Mas eu não estava com a intenção de vender a moto dela, eu ia devolver. Mas só que aí, como eu estava como suspeito sem capacete, sem sandália, aí foi abordado.